Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Você sabe que aqui vocês estão em casa e aqui vocês são sempre muito bem recebidos. Muito bem recebidas, né? O que me traz aqui? Pesquisa nova. Temos pesquisa nova. Lula mantém favoritismo e Moro cai para um dígito. Lula mantém favoritismo e Moro cai para um dígito. Segundo levantamento do modal mais futura, Lula tem 37,9, Bolsonaro 30,6, Moro 9,8. Primeiro turno, cenário de primeiro turno. Carta capital. Cenário de primeiro turno, aparece aí da Ciro Gomes com 6, João Dória com 3. Cenário de segundo turno. Cenário de segundo turno, Lula com 50,08 contra 37 do Bolsonaro. Na anterior tinha 49,7, 49,7. Lula sobe para 50,8 e Bolsonaro tinha 38, caiu para 37. Ou seja, o Lula aumentou um ponto, Bolsonaro diminuiu um ponto. A distância, ela se ampliou no cenário de segundo turno, né? Isso vai cada vez mais consolidando, gente. Isso vai cada vez mais consolidando esse cenário da minha querida amiga Bárbara Franciana, que essa é uma eleição, Tita Feriolo, Santa Maria, essa é uma eleição, meu amigo Método Viana, que nós temos todas as condições, todas as condições de criarmos no país um ambiente político para a vitória do Lula no primeiro turno. Vamos colocar aí a hashtag Lula2022, coloque a hashtag Lula2022, Tati Ferrer, tenho a mesma opinião, Tati. Nós temos que trabalhar, Fernando Cabral, para o Lula vencer a seleção no primeiro turno, no primeiro turno. E nós estamos muito próximos disso. Nós estamos muito próximos de consolidar uma tendência que permita uma vitória do presidente Lula no desenho de primeiro turno, que, do ponto de vista da estabilidade política, do ponto de vista da solução política do país, seria o melhor Senado, o melhor Senado, né? O Lula vencendo a eleição no primeiro turno. Lula lá e Edgar aqui, né? meu amigo Leonardo lá de Itaqui, minha amiga Roseli, Lula lá e Edgar aqui no Rio Grande do Sul, vereador Norte Método Viana de Lavras do Sul. Então é isso, gente. Temos uma nova pesquisa. E a cada nova pesquisa vai se consolidando pela marca. Essa sensação, essa ideia de que o presidente Lula cada vez mais se consolida com uma grande liderança política. Eu já falei para vocês que tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula nesse roteiro que a gente fez na Argentina nos últimos dias. E eu fiquei bastante entusiasmado no camarada Ramo Vilaverde, porque eu percebo que a liderança do presidente Lula não é só mais uma liderança no Brasil. A importância do Lula, hoje, no cenário político da América do Sul, ela transcendeu em muitas fronteiras do Brasil. Certamente, hoje, o Lula é a maior liderança política da América do Sul. É assim na Argentina, é assim na Venezuela, é assim no Equador, na Bolívia, no Peru, no Chile, no Uruguai. Aonde nós formos, meu caro Dave, nós vamos ouvir, especialmente dos setores progressistas, dos setores democráticos da sociedade, a necessidade, a busca, a busca. O Fidel Castro, o Fidel Castro, o Fidel Castro falava uma frase que era mais ou menos assim, o Carlos Rodói da Rosa, seja bem-vindo, Carlos, doutora Xavier. O Fidel Castro dizia o seguinte, quando as crises chegam, as lideranças surgem. Essa é uma frase que o Fidel Castro usava. Quando as crises chegam, as lideranças se apresentam. É na crise que a gente percebe a importância do caro Rodrigo. Rodrigo Caldas, falando sobre o ambiente favorável, também observa. O Fidel Castro dizia isso, quando a crise chega, a liderança se impõe. E o presidente Lula é uma liderança que se impôs na crise, na crise da Lava Jato, na crise do desmonte da indústria nacional. Nós vivemos hoje, talvez, um dos momentos mais dramáticos na história política recente desse país. Uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise de perspectivas. Eu percebo que muitas pessoas, elas agem como se, na realidade, do governo Bolsonaro já tivessem acabado. Ninguém mais nutre, ninguém mais tem uma expectativa que o governo Bolsonaro, por exemplo, possa melhorar o ano que vem. Ah, o governo Bolsonaro vai melhorar. Não vai. Não existe nenhuma ilusão mais. As pessoas não têm mais uma expectativa que o... que o... que o Bolsonaro possa melhorar. Então, as pessoas olham para o país e pulam o 2022. É como se nós pulássemos, né, para 2023. É como se nós pulássemos para 2023. 2023. Porque as pessoas, elas sabem que elas não têm o que esperar. Que elas não têm o que esperar a fase disso. Porque o governo Bolsonaro não vai... não vai mudar. Pelo contrário, Bolsonaro, a tendência é cada vez pior. Cada vez pior. Raul, o Lula hoje é uma liderança mundial? Com certeza. O Lula hoje já é uma liderança mundial. Então, essa perda de expectativa positiva, ela tem um efeito corrosivo no país. Ela tem um efeito corrosivo na economia, porque os investidores também se retraem. Na medida que os investidores se retraem, nós não temos, né, uma ativação de atividades econômicas que possam gerar emprego, criar oportunidade. Não temos. Isso leva, né, ao processo de encolhimento da atividade econômica do país e, por consequência, uma redução da oferta de emprego. Então, o que nós estamos assistindo é isso. Quer dizer, o Bolsonaro, ele... ele se coloca no cenário político como se ele fosse um estorvo. E ele é um estorvo. E as pessoas já começam a pensar o Brasil do pós-Bolsonaro. Ou se, na realidade, o Bolsonaro não existisse. É dessa forma que eu faço a minha leitura. É dessa forma que eu faço a minha leitura. Quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Me digam, vocês, por gentileza, a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão. E eu vou para o plenário. Vou para o plenário. Mais tarde, se der, eu mantenho vocês informados de tudo o que a gente está fazendo. Vamos ter uma sessão longa hoje, vamos ter uma sessão longa amanhã. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte da nossa atividade, faz parte da... Olá, Marcelo Saviano, Caxias do Sul, Alá, Jussara Dutra, Alá, Tereza Salustiano. Bom dia, Boa tarde, Luzimar. Carly Ventura, muito obrigado pela gentileza. Wilton Rebelorabelo. Rabirolabelo. Indiane Biasi, Carlos Gomes, Rio Grande do Sul. Cidade dos Polonês. Rodrigo, Rodrigo Triunfo. Estou devendo aquela agenda nossa, vou marcar para os próximos dias, Rodrigo. Aquela nossa agenda em Porto Alegre, do amigo Rodrigo de Triunfo. Está na minha agenda aqui para marcar nos próximos dias aquela nossa conversa em Porto Alegre. Porto Alegre. Está na minha agenda aqui. Rapaz, é muito bom estar aqui com vocês, viu, gente? É muito bom estar aqui com vocês. Logo mais eu estou de volta. Um abraço. Então, eu estou de volta. Então, eu estou de volta. Eu estou de volta. Obrigado.